Ninguém está obrigado a permanecer numa organização política, sendo uma condição normal em democracia. Foi nestes termos que o presidente da Casa CE resumiu a anunciada saída do PDP Ana da coligação e não entrou em detalhes sobre as razões deste abandono. Esses quatro partidos que estão aqui são que estiveram na gênese da criação da Casa CE. No entanto, há solidez e estamos embuídos do espírito para dar sequência à nossa dinâmica pelo país. Não estamos aqui a fazer fotorologia porque o amanhã a Deus pertence, mas temos noção daquilo que são as nossas responsabilidades e aquilo que deve ser a nossa postura para uma angola nova. Manuel Fernandes a afirmou em conferência de imprensa que a Casa CE não é um instrumento de acomodação política de quem quer que seja, mas sim um instrumento de luta. O político esclareceu ainda que o PDP Ana sempre mostrou ser um partido com bastantes conflitos internos. O PDP Ana foi um partido que sempre esteve em conflitos, do qual nós fomos as pessoas que trabalhamos para pelo menos por um conflito que estava mais de década e meia, não se conseguia ultrapassar, mas hoje os outros entendem que deve trilhar novos ventos. isso é democrático e é muito normal e isso não deve criar frustração a ninguém, antes pelo contrário, deve criar-nos a nós a reflexão de que somos verdadeiros democratas que admitimos que mobilizamos pessoas para a nossa estrutura e tal como a lei vence não sente a vontade, é normal que eles avancem. Já o vice-presidente para os assuntos jurídicos deixou claro que a coligação, enquanto órgão de coordenação dos partidos ora autonomizados, ainda está a cuidar do património. O responsável disse ainda que não houve até o momento, a nível da direção, qualquer levantamento desse caso. Fora da sua área de jurisdição, onde estava a exercer a atividade da coordenação da Casa CE e pegou os meios que lhe foram atribuídos para o Namibe, para além de outros males feitos. A única posição que a gente tomou, seguindo os ditames da lei, é comunicar ao Ministério Público para que encontrasse o meio público que se achava a mão particular e com tendências não confessadas. A Alexandre Sebastião André foi mais longe, afirmando que o abandono deste membro do Conselho Presidencial acontece numa altura em que pesa sobre ele várias acusações de crime de difamação e abuso de confiança. Para além de incorrer em crimes de difamação, crimes de abuso de confiança, esse companheiro do BE peca por defeito por não ser coerente. Os membros de direção da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, acusam o partido PDP-ANA de não acompanhar a dinâmica que a coligação está a levar a cabo.